Oi, tudo bem? Aqui é o Helder com mais uma nova música pra você treinar inglês. E a música de hoje é Endgame, da Taylor Swift, Ed Sheeran e Future. Ela é uma música recomendada pra alunos intermediário e avançado. Isso não quer dizer que você, por ser iniciante, não possa usufruir dessa música, tranquilamente. Mas por ter partes bem difíceis, eu recomendo ela pra alunos intermediário e avançado. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar um material em PDF, totalmente grátis, tá? É um material de apoio mesmo, com atividades, vocabulário e etc. Baseados aqui nessa letra dessa música, tá? A Endgame. E esse material também é recomendado pra alunos intermediário e avançado. Lembrando que esse material em PDF, ele faz parte do plano de assinatura, o Família Cortês. Mas eu tô passando ele pra você, totalmente grátis, como cortesia mesmo, pra você até ver como funciona. Tá legal? Então, não perde tempo. Baixe o material antes mesmo de começar a parte da música aqui, pra que você já tenha um material aí de suporte com a letra. E se você precisar fazer anotações, você faz anotações nesse material. Tá legal? Vamos lá pra música. Deixa eu colocar aqui, vamos... Bonito. Agora tá o vídeo lá, ó, já tá o nome dela lá na tela. Vou pegar minha canetinha e já vamos lá pro início. Lembrando que eu queria passar novamente essas dicas aqui pra você. Olha só, pra você aproveitar melhor essas... Porque essa música aqui é bem difícil, tá? Algumas partes dela são bem difíceis, até por ter um rap. Então, olha só. A primeira dica aqui que eu dou pra você, pra você conseguir memorizar essas músicas, é você tem que ouvi-las bem, tá legal? Então, ouça, mesmo que você não consiga entender a letra, pra pegar o ritmo, pra pegar o tempo mesmo da música, tá legal? Assista esse vídeo aqui e treine as repetições de forma pausada e com calma, tá? Vai com calma, tranquilo. Se tiver que treinar, eu não sei, a minha tela tá aqui bem na frente, né? Deixa eu só remover, então, isso aqui, ó. Vamos lá. Você vai... Vamos lá, ouça bem a música, mesmo que você não entenda. Você vai assistir o vídeo e treinar repetições de forma pausada e com calma, até mesmo que você precise repetir sílaba por sílaba, tá legal? Ficou difícil? Vai mais devagar, tá? Pro seu cérebro conseguir absorver cada etapa daquela palavra, tá legal? E assim você vai conseguir pronunciá-la de forma correta. Não pronuncie rápido, não fique igual essas pessoas falando rápido, porque elas acabam escondendo o erro, tá? Então, anote a pronúncia das palavras. Então, você pega esse material em PDF, imprime. Se não conseguir imprimir, se não tiver como imprimir, você pega o seu caderno aí e faça as anotações de como você entende esses sons, tá? Dessas palavras. Faça mesmo uma transcrição em português. Mas preste atenção nas dicas que eu vou dar, tá legal? É, aprenda no seu tempo, não fique com pressa, tá? Ah, caramba, já assisti esse vídeo cinco vezes e ainda não peguei essa música. Caramba, essa música é tudo de... Com calma, você vai pegar, tá? E use o karaokê pra fixação. Essa música é uma música nova, eu não sei se tem karaokê. Se tiver, você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá legal? Vamos lá, sem enrolação. Olha, eu de volta aí. Vamos começar aqui com a música. Nessa primeira parte, tranquila. Como sempre, a gente vai dar um foco especial nas conexões dos sons, tá legal? Aqui a gente tem, ó, wanna, I wanna, 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 que é a mesma coisa do... Want to, tá? Mas wanna, muito comum em inglês falado. Wanna be your, wanna be your end game. I wanna be your end game. Aqui é tranquilo, né? Your end, your end, your end game. I wanna be your first string. I wanna be your first string. Pensou nesse I aqui, tá? Pra não falar string, tá? Strang. I wanna be your first string. I wanna be your A team. Também tranquilo, tá? Porque ela vai repetir esse I wanna, wanna, wanna. Na verdade, ela repete a wanna be, a wanna be, a wanna be. Aí, ela só muda essas partes aqui, né? Na verdade, nem um I wanna be your, I wanna be your, I wanna be your, wanna be your. Então, A team. I wanna be your end game. End game. Tá, tá, ó. I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your A team. Your A, your A. Desconexão do R aqui com your A. Your A team. I wanna be your end game. End game. Vou dar um play aqui nesse início da música. Vamos lá. I wanna be your end game. I wanna be your first string. This first string. I wanna be your A team. I wanna be your end game. End game. Viu lá? Tá aí? Tranquilo, acho que não tem problema. Aí a gente começa agora com a música. Vamos lá, ó. Aí começa o batidão. Aí, big reputation. Big. Big rap you. Reputation. Big reputation. Big reputation. Big reputation. Anota aí como é que você entende, tá? Rap you. Reputation. O you and me. You and me. Vamos ignorar esse D aqui. You and. You and. You and me. We got big reputations. Aqui. A única diferença aqui é que agora tá no plural, tá? We got big reputations. And you. And you. É, eu posso falar and you. Pode, tranquilamente também, tá? Você pode ligar o D com you. And you. Mas eu já vou no and you. And you heard about me, tá? Eu já vou direto pro N. Eu já ignoro esse D, tá? And you. And you heard about. Aqui. Esse heard. Que é o passado here. Aí a gente já vai conectar esse D com about. Tá? Heard about. Heard about. Heard about me. And you heard about me. And you heard about me. I got some big enemies. Aqui como a gente tem um big. E aqui a gente tem enemies. A gente vai conectar isso aqui, ó. Com o som antifogal a gente já conecta, tá? Naturalmente a gente conecta. I got some big enemies. Big enemies. Tá? I got some big enemies. Aí lá volta. Big reputation. Big reputation. You and me. You and me. Vamos ignorar de novo aqui, ó. Veja uma coisa lá de cima. You and me would be a big conversation. Would, 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 would be, would be, would be a big conversation. Would be a big conversation. And I, and I. É, eu posso falar and I? Pode, tranquilamente. And I heard about you. Mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Mas aqui, nesse caso, a gente tem um you. Então, mas o heard about, mesma coisa. E aqui, esse t a gente vai conectar com you. Heard about you. And I heard about you. And I heard about you. And I heard about you. You like the bad ones, too? You like the bad ones, too? You like the bad ones, too? Olha como a boca abre quando você faz esse bad. 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 Cuidado aí, porque a gente tem o bad, bad, tá? Então, aqui é o bad. Bad boys, bad boys. Então, lá, o boca abre assim na horizontal mesmo, tá? Pra produzir que ele é, tá? Bad. Um, you like the bad ones, too? Vamos lá, desde o início, ó. Big rep. Vou mais devagar, tá? Pra poder. Big reputation. Big reputation. Oh, you and me. We got big reputations, ah. And you heard about me, ooh. I got some big enemies. Big reputation. Big reputation. Onde é que não tinha essa, né? Oh. Oh, you and me would be a big conversation, ah. And I heard about you. Ooh. You like the bad ones, too? Vamos dar um play? Se nisso aqui é tranquilo, não tem tanto problema. Vamos lá, ó. Big reputation. Big reputation. Oh, you and me. We got big reputation. Ah. Beleza. And you heard about me, ooh. I got some big enemies. Preste sempre atenção nas conexões. And you. And you heard about me. I got some big enemies. Vamos lá. And you heard about me, ooh. I got some big enemies. You like conexão? I got some big enemies. Big reputation. Big reputation. Ooh, you and me would be a big conversation. Vamos lá. Big reputation. Big reputation. Ooh, you and me would be a big conversation. Ah. And I heard about you. Ooh. You like the bad ones, too? Ah. And I heard about you. Ooh. You like the bad ones, too? Tá? Aqui eu já tive que pausar rapidinho, porque eu já comecei essa parte do rap. Então, vamos começar a brincar aí com o inglês. Vamos lá. Sempre devagarinho, tá? You so dope. You so dope. Don't overdose. Que é legal porque soa como essa, tá? Don't overdose. Então, quando ele fala rápido, é don't overdose. Don't overdose. Don't overdose. Don't overdose. Don't overdose. Tá? Você poderia simplesmente omitir esse T aqui, ou você pode fazer esse T flapado, tá legal? Tipo, um don't overdose, ou don't... Vamos tentar aqui um don't overdose. Porque se você botar bem devagarinho, fica bem mais difícil. É... Nessa conexão aqui. Você pode falar um don't overdose, ou don't overdose, tá? Mas aí eu vou conectar e vou fazendo esse... Esse nzinho aqui, tá? You so dope. Don't overdose. Tá? Eu vou ignorar esse T. Pum, pum. E vou ligar com o N aqui, tá legal? You so dope. Don't overdose. Don't overdose. Don't overdose. Olha lá. I'm so stoked. Apesar de você ter esse som aqui, stoked, no final, vai ficar bem difícil pra você produzir esse som do T aqui no final, tá? Esse T. Tá? I'm so stoked. Ele vai parar aqui mesmo, tá? I'm so stoked. Porque fica difícil você... I'm so stoked. I'm so stoked. Na hora que ele fala rápido, tá? Ele vai falar assim... I'm so stoked. I need a toast. I need a... 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 I need a toast. I need a toast. We do the most. We do the most. We do the most. We do the most. I mean... I mean... I mean the ghost. I mean the ghost. I mean... I mean... I mean the ghost. Como é um rap, essas conexões são extremamente importantes. Porque cada milésimo de segundo, eles... Fica pra trás, tá? I mean the ghost. Like I'm whipping... Vamos jogar. Like I'm whipping... Like I'm... Like I'm... Lembra que se aqui a gente já não pronuncia, a gente vai ligar com o I'm. Like I'm whipping na... Whipping na... Whipping na boat. Whipping na boat. Whipping na boat. I got a... I got a... I got a reputation. I got a reputation. Girl. That don't precede me. That don't precede me. I'm one. I'm one. I'm one. I'm one call away. Vamos conectar isso aqui também, ó. Call away. I'm one. I'm one. I'm one. I'm one call away. Whenever you need me. Whenever you need me. Whenever you need me. Eu posso jurar que às vezes soa pra mim que ele tá dizendo whenever you're needing me. Tá? Mas eu não vou... É. Whenever you need me. I'm in a... I'm in a... Vamos conectar isso tudo isso aqui, ó. I'm in... I'm in a... I'm in a G5. I'm in a G5. Come to the A-side. Esse TH aqui. É... TH é... Antes de som de vogal. Ele vai ter o som de... D. Não é um D. Vai ter o som de D. Tá? Come to the A. Come to the... Come to the... Come to the A-side. I got a... I got a... I got a bad boy persona. I got a bad boy persona. That's what they like. That's what they like. That's what they like. That's what they like. You love it. Vamos conectar aqui, ó. You love it. I love it too. Pum. Pum. Veja uma coisa, tá? You love it. I love it. Love it. Love it. You love it. I love it. Ele só querendo falar o too aqui nesse caso. You love it. I love it too. Because you... Because you're my type. O inglês não tá tão, assim... Gramaticalmente correto, tá? Então, mas eu vou falar como ele fala aqui. Não vou corrigir de nada. É... Because you're my type. Because you're my type. Because... Isso aqui vai soar como um Z mesmo, tá? Because you're my type. Tá? You hold me down. You hold me down. And I... And I... Vamos conectar, ó. And I protect you. Protect you. Protect you. With my life. You hold me down. And I protect you. With my life. O que eu vou fazer? Eu vou repetir tudo isso aqui. Tá? Em câmera lenta, vamos dizer assim, tá? Em câmera lenta, pra gente conseguir perceber isso. Depois eu vou no tempo dele, tá? E aí depois eu vou dar um play. Legal? Ou talvez eu vá... É, vamos fazer dessa forma aí. You so dope. Don't overdose. I'm so stoked. I need a toast. I need a toast. We do the most. I'm in the ghost. Like I'm whipping a boat. I got a reputation, girl. That don't precede me. I'm on call away. Whenever you need me. I'm in a G5. I'm in... I'm in a G5. Come to the... Eu... Acho que eu tô bem rápido aqui. Come to the A side. Come to the A side. I got a... I got a bad boy persona. That's what they like. You love it. I love it too. Tá? Mas aí... I love it too. Que aqui é um T. T a gente já vai conectar direto, tá? Porque eu tava focando aqui no love it. Acabei esquecendo de fazer isso aqui. I love it too. I love it too. I love it too. Então a gente vai produzir um T, tá? Cause you... Cause you... Cause you... Cause you my type. You hold me down at night. You hold me down and... Aqui, ó. Outra conexão que eu acabei esquecendo. Esse N com N. You hold me down and I protect you with my life. You hold me down and I protect you with my life. Vamos lá, ó. Vamos aqui no tempo dele. Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. You're so dope. Don't overtoast. I'm so stoked. I need a toast. We do the most. I'm in a G5s like me in a boat. I got a reputation girl that don't precede me. I'm on call away. Whenever you need me. I'm in a G5. Come to the A side. I got a bad boy person. That's what they like. You love it. I love it too. Cause you're my type. You hold me down and I protect you with my life. Fica nesse tempo aí, tá? Nem parece tão rápido assim, né? Vamos lá. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu vou ter que pausar, tá? Pra o YouTube não me derrubar. Nessa música certamente vai me derrubar. Então vou pausando, tá? Viu lá? You so dope. Don't overtoast. I'm so stoked. I need a toast. We do the most. I mean it goes like I'm whipping a boat. Viu lá? I got a reputation girl that don't precede me. I got a reputation girl that don't precede me. I'm on call away. Whenever you need me. I'm on call away. Whenever you need me. I'm in a G5. Come to the A side. I got a bad boy persona that's what they like. Aqui é legal porque ele vai... Esse persona, ele vai... Ele vai... Fazer rapidinho pra já poder falar o that. I got a bad boy persona that's what they like. É assim, tá? Vamos lá. Viu lá? Vamos lá. Só uma coisa assim aqui. Vou voltar só essa parte aqui do bad boy persona pra gente ver. Eu tenho uma bad boy persona, that's what they like. Viu lá? Eu amo ela também porque você é meu tipo. Você me mantém e eu te protejo com a minha vida. Você me mantém e eu te protejo com a minha vida. Vamos lá? Legal. São... Acho que não precisa repetir mais essa parte aí não, né? Vamos lá direto lá pra próxima parte. Senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Vamos lá. Aqui é a parte dela. Essa aqui é a parte mais lentinha, então é tranquilo, tá? I don't wanna... I don't wanna touch you. Lembra que esse T aqui... Aquele mesmo T do Ice-T. Então não é o T daquele... T de português, né? T, né? T é T. T. Então T. Touch. I don't wanna touch you. Touch you. Olha aqui, ó. Tch, tch, tch. Tchu, tchu, tchu. Touch you. Touch you. I don't wanna touch you. I don't wanna touch you. I don't wanna be... Just a, just a, just another, just another, just another ex-love. Just another ex-love. Vai conectar esse R aqui também com o ex. Just another, another ex, another ex. E lá, se R aqui já conectando. Another ex-love. You don't wanna see. You don't wanna see. I don't wanna miss you. I don't wanna miss you. I don't wanna... I don't wanna... Ela vai falar assim, tá? Mas você pode... Eu posso falar I don't wanna... Pô, antes, tranquilamente. I don't wanna miss you. Like the other... Lembra que se... Antes de vogal, você vai ter um D. Like... Like the other... Like the other girls do. Like the other girls do. Like the other girls do. I don't wanna hurt you. Vamos conectar aqui, ó. Bonito, ó. Hurt you. Hurt you. I don't wanna hurt you. Tô passando rápido por esse I don't wanna, porque a gente já viu anteriormente aí, tá? Várias vezes. I just wanna be. I just wanna be. Esse aqui a gente vai ignorar. Vamos conectar com o on. E aqui a gente vai conectar com esse aqui, o a. Drinking on a beach. Drinking on... Drinking on a beach. Drinking on a beach. E aí, os beckos, né? Cantando. With you all over me. Lembra que esse with... Você pode falar with ou with. Então, você pode falar with you all over me. Ou with you all over me. I know what they all say. I know what they all say. I know what they all say. Olha esse L aqui, ó. A língua, como é que vai, ó. All, all, all say. But I ain't. Eu cheguei até a fazer um comentário a uma outra música, e esse trying to, ele acaba virando um China. China. Agora tá aqui nessa música. Você que acompanha aí os meus vídeos sabe que eu fiz um comentário breve desse aqui. E olha ele aqui. But I... But I... Mas ele já vai direto pro ain't também. Mas aí, ó, aqui. T, T, tá? Olha como é que ela vai falar. But I ain't trying to play. 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 Tá? Porque T, T a gente vai produzir um T só. Tá legal? Vamos lá. Deixa eu dar um play aqui. Beleza. Just another ex-love. You don't wanna see. Just another ex-love. You don't wanna see. I don't wanna miss you. I don't wanna miss you. You know, I... Só cara repetindo. I don't wanna miss you. Like the other girls do. Like the other girls do. I don't wanna hurt you. I just wanna be. I don't wanna hurt you. I just wanna be. Drinking on a beach with You all over me. Ah, é no ritmo que ela não vai conectar. Drinking on a beach with I've been with Bex. You all over me. Vamos lá. Exatamente. I know what they all say. But I ain't trying to play. But I ain't trying to play. I know what they all say. I know what they all say. But I ain't trying to play. 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 I don't trying to. Tá? But I ain't trying to play. Tá? I don't wanna touch you. Vamos no tempo dela aí. Só pra gente fazer uma última recap aqui. Tá? I don't wanna touch you. I don't wanna be. Just another ex-love. You don't wanna see. I don't wanna miss you. I don't wanna miss you. Like the other girls do. I don't wanna hurt you. I just wanna be. Drinking on a beach with. Drinking on a beach with. Aí vem o pessoal, tá? You all over me. I know what they all say. I know what they all say. But I ain't trying to play. But I ain't trying to play. Ei, ei, ei. Ela, tá? Ela vem pra parte do... I wanna be your endgame. Que é aquela parte lá do... Do início aqui, tá? I wanna be your endgame. I wanna be your first string. I wanna be your 18. I wanna be your endgame. Tá? Ó, até pra você ver aqui, ó. Viu lá. I wanna be your first string. Viu lá. Aí eu vou só adiantar um pouquinho aqui. Pra parte do ad. Viu lá. Que é a parte maior da música. Coragem, coragem, coragem. Essa parte aqui, o início. É... Bem rápido, tá? Vamos focar só na já no... When I was young. Que é esse... Now well. É bem rápido, tá? Now well when I was young. Now well when I was young. Now well when I was young. Fica assim, tá? Now well when I was young. We connected... We connected when we were a little bit older. We connected when we were... Viu lá? When we were... We were... We were... When we were a little bit older. É, olha, eu posso falar a little bit older? É, até pode. Não vejo problema nenhum. Acredito que até por causa da pronúncia dele, ele não... Ele não... Diz bit older. Acho que ele fala bit older. A gente vai dar um play, a gente vai perceber isso aí. Mas... When we were a little bit older. Ou... When we were a little bit older. Both sprung. Both sprung. Isso aqui é bem difícil, tá? Por causa desse S aqui, por causa da velocidade da música. Porque esse... Both... É a língua intrudente. Mas você... Meio que metade do caminho. Você nem vai... Both sprung. Both... 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 Ela poderia simplesmente omitir esse TH aqui? Na prática, não faria diferença nenhuma, tá? Sendo bem honesto com você. Both sprung. Você fala um both sprung. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque esse TH aqui, não é um... Por causa do tempo da música, ele não vai... Both sprung. É bem sutil mesmo, tá? Both sprung. Eu faço o TH, a língua intrudente, mas bem sutil. Both sprung. Both... Aqui vai rapidinho. Both sprung. Viu lá? I got issues. I got issues. Olha aqui, vamos conectar. I got issues. I got issues and... And... I got issues and... Isso aqui soa como Z. Então, a gente já vai conectar aqui. I got issues and... Chipson. Isso aqui soa como S. Chipson. Chipson. Both of. Both of. Esse aqui a gente já vai conectar. Esse aqui a gente vai falar e a gente vai conectar com o of. Lembra que esse aqui soa como of. Both of my shoulders. Reputation. Eu vou repetir tudo isso aqui, tá? Reputation precedes me. And... And... Rumors... Rumors are... Isso aqui soa como um Z. E a gente vai conectar com o R. Knee deep. Knee deep. Então, ó. Reputation precedes me. And... Rumors are... Knee deep. The truth is... Aqui a gente vai conectar também, ó. S-T-H com o IS. Lembrando que esse S do IS. Soa como Z, tá? The truth is... It's easier, it's easier, it's easier. Esse aqui, ele vai ter o som de S. It's easier, it's easier to ignore it. Vamos conectar aqui, ó. Ignore it. Ignore it. Believe me. Believe me. Even when we'd... We'd argue. Aqui a gente tem a palavra argue. Argue. Então a gente vai conectar esse D aqui. We'd argue. We'd argue. We'd not... We'd... We'd not... We'd not... We'd not... Do it for long. We'd not do it for long. And you... And you... And you... And you... Aqui, ó. Vamos ignorar. And you... And you understand... And you understand... The good and bad... The good and bad... End up in a song. Vamos lá. The good and... Vamos conectar. Ignore aqui. The good and bad... Bad... End up in a song. Olha aqui, ó. End up... Pin... Na... Song. Bad end up in a song. Bad end up... Bad end up... Vamos conectar aqui também, ó. And you understand... The good and bad... End up in a song. The good and bad... End up in a song. And you understand... The good and bad... End up in a song. For all... For all your... Vamos conectar isso aqui, ó. For all your... For all your... Beautiful traits. For all your beautiful traits... And the way you do it with ease. And the way you do it with ease. Aqui você pode falar um... With ease. Ou with ease. Tá? Mas a gente vai conectar aqui. Aqui esse... Traits and your beautiful traits... And the way... Talvez esse S aqui. For all your beautiful traits... And the way... Traits and the way... Traits and the way... É. Faz uma conexão aqui sim. Traits and the way... The way you do it with ease. For all... For all... For all... For all my flaws... Isso aqui é só como Z. Flows... Flows... Paranoia... Paranoia... And insecurities... And insecurities... I've made mistakes... Vamos conectar com o and... I've made mistakes and... And made some choices... I've made mistakes and some choices... I've made mistakes and made some choices... Tá? Eu pulei o made aqui... Ele fala o made de novo... That's hard to deny... That's hard to deny... After the storm... Something... Something... Aqui o TH... Something was born on... Was born on... Born on... Non, non, non... Was born on... The fourth of... Como é que a gente tem um... Essa palavra aqui é o quarto, né? Então é... Fourth... Fourth... E a gente tem um ovo aqui... A gente já vai conectar com o fourth of July... Fourth of... Fourth of July... I've passed days without fun... I've passed days... A palavra normal é past... Mas como eu te falei... Porque... Do ritmo da música e tal... A velocidade... I've passed... Você vai ignorar praticamente... Vai falar só um past... I've passed days without fun... I've passed days without fun... Lembra que esse aqui... Você pode falar um without... Ou without... Tá? I've passed days without fun... I've passed days without fun... Acho que o without... Fica mais fácil de produzir... This... Esse aqui só como S... E a gente vai conectar com o and... The sand... The sand... Game is the one... The sand game is the one... The sand game is the one... The sand game is the one... Tip of... Tip of... Tip of... My tongue... All... All... I'll never say it... I'll never say it... Tá? Vamos lá, ó... Vamos mais devagarinho aqui... Que essa parte aqui é bem longa da música... Ele canta mais pra todo mundo... Mas vamos lá, ó... Lembra que essa parte aqui é bem rápido, cara... Não dá nem pra... Se você quiser já pode ir direto pro... When I was young... Tá? Mas ele fala... Não é when I was young... 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 Vamos em câmera lenta... We connected when we were a little bit older... Both sprung... I got issues and chips on both of my shoulders... Reputation precedes me... And rumors are knee deep... The truth is it's easier to ignore it... Believe me... Even when we'd argue we'd not do it for long... And you understand the good and bad end up in a song... For all your beautiful traits and the way you do it with ease... For all my flaws, paranoia and insecurities... I've made mistakes and made some choices that's hard to deny... After the storm, something was born on the 4th of July... I've passed days without fun... The same came the one with four words on the tip of my tongue... I'll never say it... Tá? Vamos no tempo dele aqui... Depois vou dar um play ali pra deixar o Ed cantando... Que ele faz um trabalho aí muito, muito melhor que o meu... É... Vamos lá... Now when I was young... We connected when we were a little bit older... Both sprung... I got issues and chips on both of my shoulders... Reputation precedes me... And rumors are knee deep... The truth is it's easier to ignore it... Believe me... Even when we'd argue we'd not do it for long... And you understand the good and bad end up in a song... For all your beautiful traits and the way you do it with this... For all my flaws, paranoia and insecurities... I've made mistakes and made some choices that's hard to deny... After a storm, something was born on the 4th of July... I've passed days without fun... The same came the one with four words on the tip of my tongue... I'll never say it... Tá? Fica mais ou menos assim... Vamos dar um play aqui... E vamos devagarinho... Vamos lá... Even when we'd argue we'd not do it for long... And you understand the good and bad end up in a song... For all your beautiful traits and the way you do it with these... For all my flaws, paranoia and insecurities... I've made mistakes and made some choices that's hard to deny... After the storm, something was born on the 4th of July... After the storm, something was born on the 4th of July... I've passed days without fun... The same came is the one... I've passed days without fun... This same came is the one... With four words on the tip of my tongue... I'll never say it... With four words on the tip of my tongue... I'll never say it... I don't wanna touch you... Viu lá? Com treino, você pega tranquilamente, tá? Isso aí, de primeira, eu diria que assusta um pouco... Ah, de primeira, assusta um pouco... Mas, depois de um tempo, você... Ah, eu lembro que até pra eu pegar algumas partes aqui... Falei, caramba... E aí, mas depois, agora, pum... Ah, nem esquento tanto a cabeça... E nem tenho treinado tanto essa música... Então, pô... Isso aí é... Você consegue também aí, tranquilamente, tá? Vamos lá... É... Agora vem a última parte dela, tá? Que é aquela... Que ela canta, né? A parte da... A parte final da música... Aí ela já... Essa parte aqui já vem logo depois já do... Do refrão... Tá? É... I hit you like bang... I hit you... I hit you... I hit you... Hit you... I hit you like bang... We try to... We try to... Vamos ignorar isso aqui, ó... É só um try to... Try to... Try to... We try to forget it... Forget it... Forget it... Forget it... But we just couldn't... But we just couldn't... And I... And I... Bury... Olha que legal... Você tem um U aqui, mas a pronúncia é bury... Bury hatchets... Hatchets... But I... But I keep maps of... Maps of where I put them... Eu fiz um vídeo até sobre isso aqui, tá? Aqui ó, usando aqui, tá? É bem normal no inglês falado... Então isso aqui é um them... Que vai virar um am... Então... É... Where I put them... Where I put them... Reputation precedes me... Que é tranquilo? They told me I'm crazy... They... They told you... They told you I'm crazy... Agora... They told you I'm crazy... É, não, beleza, isso aí mesmo... They told you... They told you... Não sei o que eu queria falar... They told me I'm crazy... Sei lá... They told you... Told you I'm crazy... I swear... I swear... I don't love the drama... It loves me... It loves me... And I... And I... And I can't let you go... I can't let you go... Você não vai dizer... I can't let you go... I can't let you go... I can't let you go... And I can't let you go... And I can't let you go... Your hand prints on... Your hand prints on... Aqui vai só como essa... A gente vai conectar com one... Your hand prints on my soul... Your hand prints on my soul... It's like... It's like your... It's like your... Vamos ignorar aqui... Vamos conectar... Like your... Like your... It's like your eyes... Vamos conectar aqui também... Esse R com o eyes... E aqui vamos conectar também... Com o R... Que aqui já soa como o Z... Que Z é bonito... Se eu não tivesse falado pra você que era um Z... Você nunca ia falar que era um Z, né? Your eyes are... Liquor... Your eyes are... Liquor... It's like your... Like your body is gold... You've been... You've been... You've been... You've been... Calling my blood... Fall... No... Duas conexões aqui... Bluff on my usual tricks... You've been calling my... Bluff on my usual tricks... So here's the truth... So here's... Here's... Z... Here's... Here's the truth... The Hzinho aqui bonitinho... Língua transidente... Truth... From my red lips... S normal... Red lips... Câmera lenta... Vamos lá... I hit you like... Bang... Your hand prints on my soul... Engraçado porque se você quiser falar devagarinho isso aqui... Você vai ter aquela força para produzir o T... Porque você está produzindo... Você está falando bem devagarinho... Você está falando rápido... Aí é mais fácil você omitir... Mas quando você fala bem devagarinho... Como eu estou botando em câmera lenta... Eu tenho que botar esse T aqui... Isso é normal... It's like your eyes are liquored... It's like your body is gold... You've been calling my Bluff on all my usual tricks... So here's the truth... From my red lips... Vamos no tempo dela aqui... I hit you like... Bang... We try to forget it... But we just couldn't end... I bury hatches... But I keep maps of where I put... And reputation precedes me... They told you I'm crazy... I swear I don't love the drama... It loves me... And I can't let you go... Your hand prints my soul... It's like your eyes are liquored... It's like your body is gold... You've been calling my Bluff on all my usual tricks... So here's the truth... From my red lips... Aqui eu acabei botando o D... Mas aí você pode fazer 100 também... Tá? Vamos lá, ó... Deixa eu adiantar... Pra gente pegar já essa parte... Big reputation... Big reputation... Big reputation... Blah, 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 blah... Blah, blah, blah... Blah, blah, blah... Hitch you like... Bang... We try to forget it... But we just couldn't... And I bury hatchets... But I keep maps of where I put them... That's all... And I bury hatchets... Put a keep maps of where I put them... Reputation precedes me... They told you I'm crazy... Reputation precedes me... They told you I'm crazy... I swear I don't love the drama... It loves me... Yeah, I swear I don't love the drama... It loves me... And I can't let you go, your hand prints on my soul. It's like your eyes are lequer, it's like your eyes are lequer, it's like your body is gold. You've been calling my bluff on all my usual tricks. So here's the truth from My Red Lips. I wanna, aí ela volta pra I wanna be your endgame, I wanna be your, tá? Aí é, tranquilo, ela volta pra aquela parte lá que a gente já viu, tá legal? É isso, é, tô aqui com um negocinho do 24K, não sei porquê, mas é isso. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá um joinha aqui embaixo. É, não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não o fez. Eu botei esse slide aqui, relembrando, até esqueci de tirar o 24K aqui, mas não tem problema nenhum. É, o que acontece? O serviço de assinatura Família Cortês. Esse serviço de assinatura onde você vai ter material de apoio, você vai ter o grupo no WhatsApp. Hoje mesmo a gente teve uma discussão lá sobre a gramática, aí eu ajudei o pessoal lá com algumas questões. O pessoal compartilhou também parte teórica, o pessoal criou frases. Então, extremamente produtivo pra quem busca aí treinar em inglês. Vídeos exclusivos, convites pra eventos no YouTube que eu vou fazer já agora em fevereiro. Vamos ter uma live, é a nossa primeira live do ano, tá? E você pode ser convidado pra participar. Você pode ajudar a escolher as músicas. Recebo muitas, mas muitas sugestões de músicas. E fica um pouquinho complicado. Então, resolvi, como uma forma até de agradecimento aos assinantes do serviço aqui, do Família Cortês, pegar a opinião deles pra escolher. Eles vão me ajudar a escolher as músicas dos próximos vídeos, tá legal? E é prioridade nas transmissões ao vivo, nos chats e por aí vai. São várias vantagens. Tudo isso por apenas R$14,90. R$14,90 por mês. Brincadeira, né? É isso. Um abraço. Fui.